Então vamos conversar com o diretor geral do Colégio Empreender e da FACESM e professor Cirineu Ferreira dos Santos. Professor Cirineu, um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Coronel Lira, comandante do batalhão. Bom dia a todos os ouvintes de Itajubá e região. E do Facebook. E do Facebook, é claro. Conversa também com o agente da Agência da Receita Federal aqui de Itajubá, Sérgio Antônio da Silva. Sérgio, é um prazer recebê-lo. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos aqui. Bom dia aos ouvintes. Prazer é nosso poder estar participando aqui desse momento e esclarecendo as dúvidas com relação ao NAF aí pro pessoal. Pois é, ô ô ô Sérgio, aproveitando a a a sua expertise, já que temos um um agente da Receita Federal aqui, eh vamos só dar as informações básicas, sempre lembrando pra aquele pessoal que deixa tudo pra última hora, como todo brasileiro. O prazo limite para a entrega da declaração? O prazo limite é a próxima segunda, segunda-feira, dia trinta. É o programa entregue pela internet, então às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia trinta de abril. Outra pergunta que eu faço, ô Sérgio, é o programa, essa declaração só pode ser entregue via internet? Quem não tem internet, quem tá na roça ou quem nem mal conhece o Imposto de Rua, ou o pessoal da terceira idade como o Joe, né, que mal usa o computador, como pode fazer? Tem outra alternativa? Não, tudo via internet, o que existe é a Receita criou nos últimos dois anos possibilidade de se fazer a declaração, não pelo programa gerador que a gente conhece, que baixa-se no computador pra montar a declaração. Hoje existe a possibilidade de contribuinte fazer via iPhone, celulares, né, e também via notebooks, mas todos eles têm que ter acesso à internet. Sem internet não consegue entregar a declaração. Nada feito, sem internet nada feito, ou então procura um contador, né, pra ajudar a fazer. Se perdeu lá a oportunidade, tá presente no projeto Cidadão Legal, né, professor Cirineu? Exatamente, é, então tudo isso, essas perguntas, né, Otávio, vai de encontro a parceria que nós fizemos aqui, né, o acordo de cooperação técnica que a Facesi celebrou juntamente com a Receita Federal, né, desde o ano passado nós temos conversado, tudo isso que você tá colocando vai de encontro exatamente a esse, essa cooperação técnica, né, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, né, da Receita Federal com o Centro Regional de Cultura, no caso representado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicada do Sul de Minas. Pois é, professor, agora eu gostaria que você explicasse, eh, com mais detalhes, o que é esse núcleo, qual o, o, o objetivo, os objetivos principais dele? Então, veja bem, esse núcleo de apoio contábil fiscal, né, é, é, desde o ano passado nós tivemos contato da Receita Federal, que é uma modalidade que o Sérgio depois vai falar um pouquinho mais a nível Brasil, mas eles nos procuraram como uma instituição de ensino superior na área contábil, para que nós pudéssemos fazer essa cooperação técnica. Então, eles vieram, colocaram quais eram os propósitos, né, que na realidade nós avaliamos esses propósitos, que chegou, que chegou a nossa avaliação como uma área de extensão para os alunos, né, eh, o convênio tem a contribuição na área acadêmica, que ajuda a formação dos nossos alunos na área contábil e fiscal, que é uma área muito crescente no Brasil, que gera muita demanda para a Receita Federal. Então, nós avaliamos essa questão do, do nível de extensão, né, como sendo uma extensão para os alunos, que vai ajudar na formação dos alunos e que também cumpre um papel importante que a universidade tem trabalhado ao longo dos seus 54 anos de existência, que é o apoio à comunidade, é levar o conhecimento da universidade fora dos muros, que é atender também a população, neste caso, desse acordo de cooperação técnica, levaria esse conhecimento da área fiscal e contábil num posto de atendimento lá na Facesme, onde estará contribuindo para o atendimento de micro, pequenos empreendedores, né, eu diria assim, as dúvidas frequentes na área fiscal e contábil de pequena monta, né, vamos usar esse termo, nada que seja uma coisa muito complicada ou mais complexa, as questões complexas, o contribuinte continua indo à Receita, mas aqueles orientações para micro, empreendedor individual ou que geram menos demanda, né, nós estaremos com um posto de atendimento lá na Facesme para poder atender a comunidade itajubense em parceria com a Receita Federal. Ou seja, a Facesme agora ela passa a ter, é, ser um posto de atendimento, vamos chamar de avançado da da Receita Federal. Ela tem esse núcleo de apoio, né, firmado dessa cooperação, onde consta um posto de atendimento com data e horário previamente já determinado, nós vamos atender todas as quinta-feiras, das quatorze às dezoito, nós teremos lá um ponto de atendimento aos contribuintes e aqueles que, o MEI, micro empreendedor individual, né, as microempresas, né, e aquelas população, é, de baixa renda, né, que tem algumas dúvidas, né, que o aluno possa tirar. Esse núcleo de apoio fiscal e contábil também, além dos alunos, consta com uma coordenação, que é a professora Grace Lane, que é a coordenadora do curso de ciências contábeis da FACESM, também dando esse apoio aos alunos, né, e então a gente passa a trabalhar dessa forma agora. Esse apoio, então, o, esse posto do núcleo de apoio fiscal, ele, ele funciona apenas uma vez por semana? Ele vai funcionar todas as quinta-feiras, né, o atendimento, que é o mais, é, o, o, foi o dia estipulado, para que possa, o aluno possa atender, uma vez que nós estaremos utilizando os próprios alunos, né, de forma voluntária, que eles vão trabalhar nesse, nesse, nesse núcleo, e vai dar esse atendimento à população. Ô Sérgio, então, é, é, os alunos da FACESM, da área de, de ciências econômicas e contabilidade, eles devem ter passado por um treinamento, para poder atender, fazer esse atendimento no núcleo? Sim, passaram. Otávio, se você me permite, eu queria fazer um, um balanço rápido do que tá vindo à minha, a minha, a memória, a respeito disso que o professor falou, e que é interessante a gente, nessa oportunidade que a gente tá de falar pra todos os ouvintes, a Receita Federal, como todos conhecem, os brasileiros conhecem, um órgão de Estado, é, essencial à nação brasileira, e ela tem, entre suas premissas, respeito ao cidadão. O NAF é atendendo a premissa de respeito ao cidadão. E por quê? Porque o NAF, ele vai atender o contribuinte hipossuficiente, aquele contribuinte que não é de interesse da Receita, fiscalizá-lo, cobrá-lo, multá-lo, porém ele, dependendo da situação que ele tá, ele se enquadra em hipótese que ele deve prestar informações ao fisco. E esse contribuinte vai ter uma segunda opção, se é que a gente pode, podemos chamar assim, o pessoal do NAF. E o pessoal do NAF, os alunos do NAF, que certamente já estão recebendo e irão atender, irão receber novos treinamentos por parte da Receita, irão orientar o contribuinte de maneira que somente, talvez um profissional de contabilidade estaria orientando, porém, com a questão da remuneração. O profissional iria cobrar esse valor. E o NAF, por ser um contribuinte hipossuficiente, esse serviço sairia gratuito. Daí, volta lá na premissa da Receita, que é respeito ao cidadão. Então, nós temos aqui um levantamento, a nível Brasil, o NAF, ele surgiu em 2012. E nós já estamos aí há seis anos. E algo que está perdurando por seis anos, significa que é um projeto que deu certo. Com certeza. Hoje nós temos a nível Brasil, Otávio, duzentos e oitenta e um NAF inaugurados. Que é pouco, hein? Que é pouco. Muito pouco e parabéns, então, por ter um NAF aqui em Itajubá. Com certeza. Muito bem. Por razões diversas, existem dificuldades de se implementar o NAF. Talvez até por iniciativa, falta de iniciativa da própria Receita Federal. Como é o caso aqui de Varginha anteriormente. Varginha até outubro do ano passado, Varginha nossa regional, até outubro de 2017, não tinha nenhum NAF judicionado à delegacia. E hoje, no mês de abril, nós temos dez NAFs. Com uma previsão de inauguração de mais nove. Mas é porque tem, o pessoal resolveu correr atrás disso, a gente vai à faculdade, a gente contato, como o professor falou, desde o ano passado, a Receita tá entrando em contato. E o objetivo nosso é isso, é atender ao cidadão, pelo lado do contribuinte e pro lado da faculdade, é mostrar e possibilitar ao estudante, ao estudante do curso de ciências contábeis, o contato direto com a sociedade. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né Otávio? É você explicar o imposto de renda pra uma pessoa e a pessoa do seu lado. E ele te fazer perguntas que muitas vezes ele não concorda com a legislação e a gente tem que explicar pra ele, olha, a legislação é que obriga que seja assim, senhor. E como você mesmo já observou, né, professor Cirneu, sem custo, de grátis. Exatamente, sem custo, grátis, reforçando o que o Sérgio falou aqui, essa, a grande sacada do NAF é que o aluno tem a oportunidade de praticar a teoria que ele aprende, né, na faculdade. E isso pode ser visto nesse sábado, como você mesmo se referiu, nós já tivemos lá o atendimento cidadão legal, que já é um projeto antigo da FACESI, mas é um projeto que enquadra dentro dos atendimentos do NAF, nós tivemos lá mais de cem contribuintes fazendo a declaração gratuitamente e você verifica os alunos trabalhando na prática, você vê a alegria do aluno e aquela sensação de que eu estou praticando algo que eu aprendi e estou contribuindo com a sociedade no momento de transmissão desses conhecimentos. Isso é extremamente importante. Super importante. Agora, ô Sérgio, eu gostaria que você, com a sua experiência como agente da Receita Federal, desse a sua avaliação de o quanto ganha a população de Itajubá com um núcleo como esse presente aqui na FACESME? A população, os ganhos, na verdade aí o ganho é para todos os lados, o ganho é para a população, o ganho é para a faculdade, o ganho é para a Receita Federal. A nível da Receita, o ganho seria na questão que hoje atualmente nós temos em média 80 atendimentos diários aqui na agência, por uma quantidade cada vez menor de servidores. Aposentadorias, sem a reposição de concurso. Essa é a atualidade da Receita. Para a faculdade, a questão que o professor já comentou, é um curso de extensão, o aluno ganha isso como experiência no currículo dele. Agora, para o cidadão, para o contribuinte, o ganho é muito maior. Vou dar um exemplo, Tavio. Quem vai ser cliente do NAF, se é que a gente pode usar essa palavra, vão ser os microempreendedores individuais. Os MEI. Os MEI. Hoje o MEI, ele está obrigado a fazer o extrato mensal para a apuração daquele imposto que ele deve recolher, quando está embutido ali o INSS e todos os tributos federais. O que a gente vê na prática, no atendimento, é que muitos desses microempreendedores não sabem que tem isso, que tem que se fazer esse recolhimento e muitas vezes, quando necessita de uma certidão, está lá vários meses em aberto. O NAF vai auxiliar esse cidadão, esse MEI, nesse sentido. É um ganho para o MEI. E não vai haver necessidade do MEI estar despendendo recursos com o escritório de contabilidade. E que se fique bem claro, Otávio, que a intenção do NAF não é concorrer, né professor, com os profissionais de contabilidade. Não é a questão do NAF, é para o contribuinte, para o cidadão e para o suficiente que tenha necessidade de acesso. Nós temos muito atendimento, Otávio, com relação ao cadastro CPF. O CPF, ultimamente a receita aumentou a análise dos dados com relação ao CPF. Então, a quantidade de atendimentos de CPF que nós atendemos na agência é enorme, sendo que, através de um apoio do NAF, o contribuinte não precisaria esperar 30, 40 minutos na fila, na receita, para ser atendido. E o outro exemplo que me vem à memória é o caso daquele trabalhador assalariado que recebe, atualmente, menos do que R$ 28.800,00, mas mais do que os R$ 22.500,00, que é a isenção. Ou seja, eu dei até o exemplo, eu estou ministrando algumas palestras sobre o imposto de renda e estou dando exemplo para o pessoal. O contribuinte, o trabalhador que recebe hoje R$ 1.900,00, ele está isendo do imposto de renda. Porém, se determinado mês, Otávio, ele fizer uma hora extra, aquele salário dele aumenta um pouco. E aí, no final do ano, vou imaginar que o salário dele não ultrapassou os R$ 28.800,00. Ele não está obrigado a entregar a declaração de posto de renda. Porém, ele teve imposto retido durante alguns meses. E é direito dele ter aquele imposto de volta. E para ele ter isso, Otávio, isso que eu estou dizendo, a gente pega cotidianamente. É a realidade. É a realidade, tá? Não são hipóteses, não. São exemplos concretos que aparecem lá com a gente. A pessoa vai lá, ela mal conhece como é que mexe na internet, que você me perguntou no início. Para quem que eu vou mandar um cara desse? Para o NAF. Olha, existe o NAF, na FACESM, eles vão fazer para o senhor a declaração. Perfeito. O meu caro professor Cirineu, para quando será a inauguração do NAF? Bem, Otávio, a inauguração do NAF já foi feita. Foi feita. A inauguração do NAF, nós tivemos lá a semana retrasada, né, Sérgio? Fazendo a inauguração, porque o NAF, na realidade, já iniciou com a assinatura do convênio, com o treinamento dos alunos, todo esse trabalho, a preparação da sala, a coordenação, o trabalho da coordenação. Este sábado, nós já tivemos o atendimento em relação à parte do atendimento do imposto de renda, também já computado. Agora, oficialmente, é o atendimento ao público, ali na FACESM, para o dia 19 de abril, acho que já vamos começar a estar atendendo esse pessoal lá na FACESM. No dia do Exército? No dia do Exército Brasileiro. Então, meu caro tenente Cirineu, foi um parabéns, né, o caro diretor da FACESM do Colégio Empreender, parabéns por essa iniciativa, excelente, nota 10 para a FACESM, nota 10 para a cidade, que ganha um núcleo de atendimento de apoio fiscal, núcleo de apoio fiscal e muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, Sérgio, convidado a voltar aqui sempre. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, agradeço muito e eu acho muito importante esse canal de divulgação, porque o mais importante do que tem o NAF é a população saber de que existe esse serviço a ser prestado para a população. Professor Cirineu, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, parabenizar mais uma vez a Receita Federal, nosso parceiro, e dizer que a FACESM está sempre formando parceiros para melhorar e construir o desenvolvimento melhor para Itajubá e região. Então, dia 19, a partir das 14 horas as pessoas já podem ir para o consulta, fazer sua consulta lá no núcleo de apoio fiscal sediado na FACESM. Eu conversei aqui com o diretor-geral do Colégio Empreendedor e da FACESM, professor Cirineu Ferreira dos Santos, e com o agente da Agência da Receita Federal de Itajubá, Sérgio Antônio da Silva.